Paulo Nunes, seleção dos melhores que você jogou junto, goleiro melhor que você jogou junto. Eu vou escolher o Darlay porque o Darlay além de ser muito bom, ele era muito maluco. Lateral direito tem o Arcex que jogou com você muito... Arcex. Dupla de zaga. Junior Baiano e Adilson. Lateral esquerdo, teve o Junior... Sem dúvida nenhuma, Juninho. Juninho e meio campo volante, primeiro. Eu preciso de um pegador. Dinho. Dinho? Dinho é bom. E os seus dois meias? Meus dois meias, eu vou de César Sampaio. Nossa, também. É um monstro sagrado. Oito, camisa oito. Oito. E eu vou de Zinho. Organizador do time. Agora o seu trio de ataque e você é titular absoluto. Eu posso me botar? Óbvio, eu te coloquei já. Então você já me botou. Alex. Escolher o Jardel pelo fato de eu ter jogado pouco tempo com ele e é meu grande irmão. O técnico é o Filipão? O técnico é o Filipão disparado. Ganhou duas libertas com ele, né? Exatamente, só duas. Eu dei duas libertaduras pro Filipão. Será que ele deve pra mim ou não? Segue a gente, tamo junto. Valeu, Paulo Nunes. É nóis.